Olá meus amores, boa tarde, que já é boa tarde já. Vou fazer um macarrão aqui na panela de pressão rapidinho, que é o que eu tenho aqui hoje para fazer para o almoço e vou mostrar para vocês como fazer o macarrão de panela de pressão rapidinho. Aqui eu tenho o bacon cortado com um pouquinho de gordura de porco para fritar o bacon. Vou colocar aqui para fritar. Espero que esteja todo mundo bem, tá meus amores? Quero que todo mundo se cuida, porque é muito importante, né? Que só Jesus na nossa vida. Aí eu vou usar um pouquinho de vagem que estava aqui na geladeira, tomate, pimentão, um pouquinho de tempero completo. Cebola e alho. Vou colocar as coisas aqui todinha, para vocês verem como é rapidinho. Agora, meus amores, já dourou. Aqui o bacon, ó. Ficou o bacon. Vou jogar cebola e o aço. Meus amores, quando for fazer compra, chegando em casa, as embalagens assim, ó, esterilizam todos. Faço um paninho com álcool, limpa todinha antes de guardar, tá meus amores? Eu lavo as embalagens de plástico. Esse daqui eu faço pano. Vamos tomar cuidado, tá? lava as latas. Agora aqui é o tomate, pimentão e um pouquinho de tempero completo. Uma colher só. E já vou jogar logo em seguida para baixo. É bem rapidinho. vou colocar uma leve refogada. Vou colocar um pimentão de piscanha. e um passeio de molho de tomate. Aí, se vocês tivessem frango desfiado, carne, pedacinho de carne, vocês podem ficar colocando para fazer junto. Eu vou colocar aqui um pouquinho de água, deixar cozinhar aqui um pouquinho, porque o macarrão cozinha mais rápido, para a vagem não ficar crua. Deixei cozinhar só um pouquinho, ó. Agora, eu vou jogar aqui o macarrão, que é 500 gramas desse macarrãozinho aqui, ó. Isso daqui, as coisinhas, ó, que eu sempre guardo congeladas, que eu falo para vocês, ó, porque isso aqui, para vocês que trabalham fora, é muito bom ter essas coisas congeladas, ó. Aí, eu vou jogar aqui dentro também, fica tudo uma maravilha. Agora, eu vou cobrir com água quente. Vou ligar o foldinho, que eu fiz ligado. Vou cobrir aqui o macarrão com água quente. Ó, dá uma mexida. Eu gosto que ele fica meio molhadinho, não gosto que ele fica seco, não. Aí, cobre assim, ó. Depois, quando levantar a fervura, cinco minutinhos e tá pronto. Enquanto isso, ela bota a roupa na corda, rapidinho. Ó, eu deixei quatro minutinhos, porque até sair o ar dela, aí, faz cinco minutinhos. Tá bom, meus amores? Porque é bem rápido que cozinhe, ó. Agora, eu vou abrir aqui juntinho com vocês. E, ó, pronto, ó. Já está prontinho, ó. Que maravilha. Aí, eu venho com uns pedacinhos de queijo. E jogo aqui dentro, ó. É o que tem. E a gente tem que usar o que tem. Ainda vou pro mercado ainda hoje, meus amores. Olha, hum, está um cheiro. Que maravilha. Vou colocar um pouquinho no prato, pra mim experimentar. Porque eu, quando eu vou pra rua, eu não gosto de encher a barriga, não. Porque me faz mal. Meu pratinho é bem generoso. Meu pratinho é bem generoso. Olha, como está lindo. Ó, foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Gostando, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos os meus amigos. Que Deus abençoe. E até a próxima. Kiss Kiss. Bye, bye. E agora eu vou comer. Olha. Que delícia. Beijo, meus amores. Beijo.